Faz hoje um mês que a Europa vive uma guerra que há décadas não se assistia. O mundo está diferente desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Um conflito que provocou até agora perto de 4 milhões de refugiados. Um mês depois, a intensidade dos bombardeamentos é cada vez maior e o rastro de destruição da Ucrânia é indescritível. São imagens que chocam o mundo. Foi exatamente há um mês que a data se tornou simbólica. O marco do início de uma guerra na Europa. Durante muito tempo, os avisos foram chegando. Mas parece que todos subestimaram Vladimir Putin. Este é o momento perigoso para a segurança europeia. O número de forças russas está a aumentar e o tempo de aviso para um possível ataque está a diminuir. O Ocidente ameaçava sancionar a Rússia se o direito internacional fosse violado. Mas o Kremlin ignorava e Vladimir Putin não tardou em assinar um decreto que reconhecia Donetsk e Lugansk como regiões independentistas. O gatilho que faltava para fazer explodir a guerra. A Rússia enfrentou o perigo de a Ucrânia se juntar à NATO. Uma ameaça ao nosso país vai aumentar substancialmente. Três dias depois, a região de Donbass é alvo de uma operação militar especial. O nome que Putin deu sempre a esta guerra. Podia ser um dia bem melhor, mas a madrugada trouxe aquilo que o mundo mais temia. A Europa é agora palco de uma guerra. A Rússia atacou várias cidades da Ucrânia. A investida das tropas russas avançava aos olhos vistos e aos olhos do mundo. Destacava-se o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Estamos a distribuir armas a todos os que quiserem defender o nosso país e tenham capacidade de proteger a nossa soberania. De comediante, a presidente da Ucrânia tornou-se no rosto da resistência ucraniana. Zelensky discursou nos palcos mais improváveis. Alguns inéditos. Foi aplaudido de pé. O presidente ucraniano pediu o apoio da Europa, pediu a integração do país na União Europeia, mas uma vez mais o risco de empolar a guerra revelava-se maior. Os bombardeamentos eram igualmente reais e obrigavam os ucranianos a abandonar tudo o que conheciam. O drama de uma crise de refugiados começava. Pessoal, a gente está dentro aqui de um trem. Olha só a situação dos moradores que tentam fugir de Kiev nesse momento. Agora é início da tarde. Tem uma multidão aqui dentro do trem, para um lado e para o outro. Para trás ficavam todos os homens, entre os 18 e os 60 anos, convocados a ficar no país para lutar pela pátria. A lei marcial era aplicada na Ucrânia. Quem resistiu à fuga passou a viver em bunkers ou num qualquer espaço debaixo de terra, onde o perigo aparentava ser menor. Os mais novos, as vidas mais inocentes de todas, destacavam-se no meio do caos, da incerteza, do medo. A distração de uns e o sofrimento de outros. Os rostos, as expressões e as vozes que marcaram o mundo neste último mês. A menina que cantou e encantou num bunker conseguiu escapar para a Polónia com a avó e já atuou num palco dos grandes. A sã de apenas 11 anos, que viajou sozinho do comboio até à fronteira, na mão um contacto telefónico, nas costas uma mochila. Uma aventura acompanhada pelo mundo todo o que viu o reencontro com a família dias depois. Mas é uma vida interrompida. Eu lembro-me que um dos nossos colegas perguntava a uma criança como é que ela estava, o que é que ela queria. E ela dizia, eu queria voltar para a minha terra. E como é que se chama a tua terra? Não me lembro, mas lá é que eu estava bem. E para onde é que vais? Não sei, só sei que estou com a minha família. Portanto, isto é... E esta criança tinha família. O que a Rússia dizia não ser verdade acabou por acontecer. Afinal, as tropas russas, que alegadamente teriam como objetivo os alvos militares, acabariam por atingir, aos olhos de todos, alvos civis. O mais chocante ataque foi ao Hospital Pediátrico e Maternidade de Mariupol. Confrontado pelos jornalistas, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo justifica o injustificável. Apresentámos provas de que este hospital pediátrico estava a ser utilizado como sede de radicais. Em nome de que se atacam vidas inocentes. Antes disso, as centrais nucleares eram tomadas de assalto e o mundo suspendia a respiração à espera do pior. O Ocidente foi se posicionando. No seguimento do nosso apoio total à Ucrânia, nós estamos a responder com fortes sanções contra a liderança russa. Isto é algo horrível que temos de condenar da pior forma. É um crime de guerra. Um crime de guerra massivo. Um ataque indiscriminado que já vitimou jornalistas em serviço na Ucrânia. Assassinados por tropas russas. Acho que só vai recuar quando, ou parar a guerra, quando achar que já ganhou tudo, ou praticamente tudo aquilo que queria. A par de Kiev, Lviv, Mariupol, Odessa, Kersen e Kharkiv são cidades ucranianas que o mundo passou a conhecer e a ver diariamente serem destruídas. Porém, nunca mais serão as mesmas. O mundo nunca mais será o mesmo. Aliás, até quando e até onde vai durar esta guerra? O mundo nunca mais será o mesmo.